E aí pesada Beleza como é que vocês estão tudo tranquilo show de bola hoje pesado o mapa vai ser esse aqui um 16 dias pesado mapa gigante eu é o flat country tiro leão é isso que se pronuncia mapa 16x pesado gigante tá mais mais um mapa grande aí né que eu achei para mostrar para vocês né então vamos conhecê-lo beleza pesada já deixa seu like pesada já se inscreva no nosso canal né Dão aquela força lá pesada Beleza dá aquela força lá isso aí não custa nada aí para nós ajuda bastante então bora lá ó começamos na loja aqui a loja né sem conta no bolso e esse maquinário aqui ó tá ó vamos acelerar aqui ó e esse maquinário aqui ó batateiro trator tudo trator grande coletadeira ideal batateiro coletadeira de beterraba a Rubicon tá então show de maquinário né quer dizer na verdade é só isso aqui de maquinário não tem muito mas é um campo grande não tem muito o que mostrar é grande né eu sei que tem um pessoal aí que gosta de campo grande então vamos ver é plano 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 de uma ponta outra plano né e tem os vários campos vários não né são quero ver aqui 61 campos são 61 campos e sete pontos de venda e dois lugares para você fazer fazenda tá então ó é reto pesado aqui é negócio é uma retona para botar 220 por hora mais ou menos é e aqui é o ruim aqui não tem muito detalhe né para quem gosta mais de fazenda pequena né mais detalhado mais fazendo a pequena mais simples não não é o mapa tá mapa esse é para cara que quer mesmo aqui nós vamos trabalhar com a agricultura mapa grande trabalhar com maquinário grande gosto aqui é para os biteludo tá ó então vamos começar aqui com a nossa garagem é ó três tratores grandes tem a coletadeira coletadeira de batata beterraba né o a Rubicon um reboque barra de corte enfim ó temos esse um carro aqui tinha um carro também mas por que que bom ele ia puxar o íconezinho do carro aqui né nós temos um carro também ó quer ver E aí ó temos um carro e não puxa para nós ali não sei enfim vamos vamos ver um pda agora então né aí ó pdl tá bem simples tá bem simples né tem umas as quadras né as quadras em branco aqui né onde que é a o comércio né ó aqui a loja e não é que tá maquinária loja um ponto ponto de venda vários outros pontos de venda não é o pontinho para você comprar calcário enfim ó posto mais um silo você tem em vários cantos tem postinho né que é longe então para você ir de um lado para o outro também não é fácil né comerciantes de animais já vamos lá também para gente ver ó é o padrão do jogo né comerciantes de animais aqui ó padrão do jogo tem mais pontos de venda ali do lado enfim ó o negócio aqui é espaçoso vamos continuar lá posto na gas station enfim ó de terra nós começamos aqui aqui perto da loja esse 36 aqui perto da loja aqui ó na frente da loja que é nosso né o resto nós podemos comprar olha dá para comprar também não é tudo nosso e não nossa só esse aqui é que isso aqui tá azulzinho parecia ser nosso não esse aqui é para comprar né vender não é nosso e não né e vender então é tudo é nossa então as estradas fora o campo então é isso então beleza é é tudo é nosso é ó o campo aqui sai mais caro Oi e aqui quatrocentos e poucos mil né onde que é a e saia e e os campos é pesado 26 milhões 28 milhões carinho pesado tá carinho negócio aqui hein aí vocês vão vão ter que trabalhar e pesada pelar para conseguir comprar 30 milhões a negócio que não tá fácil pesado aqui vocês vão ter que apelhar Opa aqui culturas padrões do jogo tá nada nada demais padrões do jogo e o mais coloridão aqui ó aí ó bom né a calendário padrão do jogo tranquilo tranquilo produções também padrão do jogo o que mais animais a gente não começa a contratos tem né tem inclusive tem tem bem caro também né Olha aqui ó 468 para ganhar pulverizar nem aqui também 200 olha aqui para colher 233 mil para colher pesado o campo 16 né dá uma loucura isso aqui e fábricas a gente também não começa com começa com nenhuma então vamos começar o sobrevoo verdade para a gente já ir vendo né o comerciante animais é nada demais né babá padrão do jogo o serialista e ele dá umas travadinha tá pesado ele tá dando um pouquinho de umas travadinha nada demais tá nada demais é só as travada né aqui tem essa cerca vivo aqui ó não tem colisão tem nada nesse negócio aqui é bem sossegado ó bom então Campos é isso aqui né pesada plano e Campos grande então esse é um mapa para quem quer campo grande trabalhar com agricultura maquinário grande e no mapa desse tamanho você achou para trabalhar com trabalhar no multiplayer né tem espaço aqui para você andar tem umas árvores espera pelas estradas tem é também tem umas estradinhas aí a umas árvores aqui pelas estradas mas não são todas né algumas estradas tem outras não mas elas também são um pouquinho larga né no caso espaçosa dá para passar acho que com uma coletadeira cabarra aqui dá para passar tranquilo mas né é o que eu quis trazer aqui né que chama atenção é o tamanho dele né mas um mapa 16 já tinha trazido um mapa 16x aquele outro era um pouco mais detalhado tinha um pouco mais de coisa mas esse aqui é mais simples mas também é gigante né biteludo né é bitelo e aqui ó a gente nem vê o fim cara a gente nem vê o fim aqui é a loja então né isso aí ó que a loja e nós temos esse campo aqui né esse campo aqui que no caso é só grama que é nosso né e o dia e sede da sede as quadras aqui onde que tá o comércio né que são nossa e as roça mesmo a gente não tem nenhuma né tem que comprar e vamos vamos atravessar aqui vamos no lado e vamos atravessar para o outro lado para a gente ver aí tem uns pátio para fazer fazenda tá é só pátio né ele deixou para fazer a fazenda você fazer do jeito que você quer né e ele não fez nada só deixou assim para vocês fazer do jeito que quer ó aqui tá nosso carro aqui né a garagem finha são alguns pátio para se fazer fazendo não vamos atravessar aqui ó para vocês tem uma noção dele e de tamanho e aqui eu tô numa velocidade 20x a nós estamos agora que estamos chegando no fim né fim do mundo fim do mapa fim do mundo é um você quase nem vê mas é esse é esse morro né essa serra aí e aqui então vamos atravessar ó vamos embora a velocidade sim 20x vamos ver o negócio é grande bom já vocês já viram né que eu apresentei o outro lá né é muito grande e ele não tem muita coisa para mostrar mostrar aí você tem ali a algumas quadras que você tem construções outras não né e a maioria são campos né olha aqui ó olha aqui ó é gigante cara gigante gigante é quadra inteira de campo né aqui você tem um posto comércio Zinho é uma decoração ali né de uma igreja uma catedral velha e aqui nós estamos chegando no fim daí né e agora vamos dar o últimos a última subida aqui ó a gente nem vê lá no fundo lá no fundo nem chega renderizar direito aqui no canto ó fica aqui no canto nem vai renderizar direito lá o canto do mapa lá de tão grande que é coisa de louco ó e esse aqui não adianta aqui você tem que jogar no multiplayer né tem que jogar no multiplayer não adianta e olha aqui ó a quadra a quadra inteira né de 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 roça e aí não é assim bem um quadrado né tem uns que são retângulo outros são quadrado né tem de vários 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 formatos né mas todos de linha retas né e eu vou aqui na verdade se você colocar o espião trabalhar né você colocar o espião trabalhar aqui eles vão trabalhar tranquilamente né o tamanho desse aqui e eles vão trabalhar tranquilamente né porque não é cantos redondos então aqui eles vão e eles vão trabalhar bem tranquilo e olha lá no fundo chega nem renderizar o mapa lá de tão grande que é tem que ficar no meio aqui para pegar tudo e não vou dar uma rodeada aqui show né pesado um show é muito show não tá aí pesado mais um mapa para vocês né mapa para PC tá pesada de link externo tem um mapa para PC mas vou ficando por aqui né não esqueço né pesado já deixa aquele like lá né já deixa aquele lá que se inscreva nosso canal se vocês não são inscritos né dão aquela força lá para mais pesada não aquela força lá você não custa nada hein povo você ajuda bastante a gente Beleza pesada então aquele abraço pesada vou ficando por aqui por aí E aí